. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, Muricy. Já falou pra mim as coisas. Já falou pra mim. Ele não tava anunciado isso. Tava que era segunda-feira. Tá certo ou não tava segunda-feira? Sim, sim, mas foi... Então os caras anteciparam. Mas te anteciparam. Você fala pro povo, entendeu? O povo não sabe. Nós estamos aqui orientando, Muricy. Estamos aqui orientando. Não estamos ordenando. Nós estamos orientando. Sabe como é que é? Eu moro aqui um ano. Eu sei, senhor. Aqui anunciavam aqui e eu não via na praia. Senhor, a gente tá orientando. É orientação, Muricy. Não é culpa de vocês, mas os caras não podem fazer o que eles querem. com o povo. Sim, eu entendo o senhor. Amanhã não pode de novo. Amanhã pode. Amanhã não pode. Não pode te assinar. Verdade, verdade. Vou lavá-lo com o moço, por favor. Obrigado, senhor. Não posso nada. Não posso fazer o que tem que fazer. É verdade. Tem que tomar cuidado. A doença tá aí. Como é que é? A doença tá aí. Eu não entendi. Eu não entendi. A doença tá no lado. Eu tô, faz um ano que eu tô aqui. Quatro meses que eu tenho na minha casa. Nem meu filho vem aqui. Pois é. Ele fala pra mim como é que tem que me cuidar. Mas tem que te cuidar. Eu me cuido pra caramba. Uso de máscara. Eu não cuido demais. Então, uso de máscara. Onde tem que ter o decreto. Amanhã é o seu decreto. Então, aí tem que ter o que te paro, tudo.